Fala gente, graça e paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje para meditarmos em Gênesis 27 a 29 deixando assim a história de Abraão para trás e entrando um pouco na história de Isaac que tem a sua vida muito marcada por semelhanças com a história do seu pai Isaac também vai se casar com uma moça estéreo e ele vai orar por ela muitos anos e o Senhor vai intervir na história de Isaac e vai dar a ele dois filhos, Esaú e Jacó ele também vai experimentar na provisão de Deus as mesmas promessas que tocaram a vida do seu pai vão tocar a sua vida, afinal de contas ele é um sinal da descendência que Deus quer levantar para abençoar as nações da terra, mas é muito triste perceber a forma como Isaac e Rebeca decidem conduzir a sua família e provocam assim inimizade entre os seus filhos eu poderia dizer para você que apesar da benção de Deus estar sobre a família de Isaac infelizmente ele não sabe conduzir muito bem a sua casa ele prefere Esaú, a mãe prefere Jacó e isso cria um atrito, uma rivalidade, uma disparidade entre esse núcleo familiar e a minha pergunta para você é, apesar da graça de Deus estar sobre a sua vida e sobre a sua casa como você tem conduzido o seu lar? você tem conduzido o seu lar de uma forma para que você seja um núcleo só ou você tem criado uma casa para gerar exércitos rivais dentro dela que vão acabar se disputando, brigando em um futuro próximo? e aí